Agora eu vou conversar com o Altair Magaim, que está aqui com a gente no Santa Catarina no Ar. Muito bom dia, Altair. Bom dia. Se lá em Brasília o cenário ainda é de incertezas com a relação à reforma da Previdência, aqui em Santa Catarina, Altair, a situação não é muito diferente quando o assunto é reforma administrativa. É isso mesmo ou dá para se dizer aí que a reforma vai ser aprovada com facilidade, digamos assim? Olha, nós temos uma perspectiva positiva de que a reforma administrativa possa caminhar com um pouco mais de tranquilidade do que a reforma da Previdência, que é o grande calo do país e é um debate que vem se arrastando há muitos anos sem uma conclusão. São coisas com proporções totalmente diferentes. A reforma administrativa vai fazer um ajuste no Estado. A reforma da Previdência do âmbito nacional tem implicações bem mais sérias e bem mais graves. Agora, a gente está encerrando essa primeira semana em que finalmente a reforma administrativa desembarcou na Assembleia Legislativa, ela é prometida desde o fim do governo passado, lá no calor da eleição que foi significativa do governador Carlos Moisés, se falava até que ela pudesse tramitar ainda no governo do Eduardo Pinho Moreira. Agora, qual é o fato novo? Durante essa semana, alguns deputados foram para a tribuna, comentaram, uns apoiaram a reforma, outros disseram que ela é um cheque em branco, criticaram. Enfim, 40 deputados a pontos de vistas bastante diferentes em cada um deles. Mas é na terça-feira, às 9h30 da manhã, que uma primeira reunião vai começar a fazer um debate mais concreto em relação a essa reforma administrativa aqui em Santa Catarina, com a presença, por meio de convocação do secretário da administração, o Jorge Eduardo Tasca, que vai à Assembleia Legislativa dar explicações aos deputados em relação a esse projeto. São 24 páginas, 124 páginas, que desembarcaram aí na segunda-feira, sem que os deputados estivessem em um contato prévio. Então, ainda há muita dúvida, muita coisa para ser discutida em relação a esse assunto. Qual é o próximo passo? A Comissão de Constituição e Justiça tem que constituir um relator. A gente viu que ontem foi escolhido o relator da reforma da Previdência, lá em Brasília, só para traçar um paralelo. Aqui, espera-se o relator da reforma administrativa e é esse relator, esse deputado, que vai analisar a constitucionalidade do texto. Dentro dos nove deputados da CCJ, ou Onir Mossellin, que é o líder do governo, do PSL, ou Maurício Scudilar, que é do PR, que é o vice-líder, são aí nomes prováveis. Mas a informação nova, que está circulando aí nos bastidores, em primeira mão, para quem acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência, é que o deputado Romildo Titon, que é o presidente da CCJ, pode avocar a relatoria. O que significa? Puxar para si a relatoria da reforma administrativa. Altair, ele tem uma outra discussão que deve avançar na semana que vem, que é em relação à integração do transporte coletivo na Grande Florianópolis. Esse é um assunto interessante, que mexe diretamente com a vida do cidadão. A gente está vendo aí pelas imagens como está difícil o trânsito, e principalmente em dias de chuva, como hoje. O projeto é aquele do ano passado, que quase foi a listação, as vias de listação, mas acabou sendo segurado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira. Nos bastidores se especulou muito sobre o motivo de segurar esse projeto. O projeto volta. Qual é o fato novo? Na semana que vem, os prefeitos das associações dos municípios devem entregar uma minuta de contrato, de licitação para o governo do estado para fazer o trâmite burocrático ali. E aí, dessa forma, os prefeitos iriam conveniar com a superintendência do desenvolvimento aqui da Grande Florianópolis, a SUDERF, para a coisa começar a andar. E aí, a partir desse convênio, prefeitura, governo do estado, possa acontecer efetivamente a integração do transporte coletivo. O que vale dizer é que esse movimento do governo de puxar as associações de municípios, ele acaba trazendo também esse resultado. Vamos ver se isso vai trazer uma repercussão prática para o cidadão, né? Essa integração um pouco maior entre os poderes, a prefeitura, o governo do estado. Pouco interessa para o cidadão. Se é prefeito, se é governo, se é governo federal. O importante é que a coisa funcione na prática. Que a vida melhore no dia a dia. Exatamente. Obrigada por hoje e até mais. A gente volta a falar, então, atualizar todas essas informações para o pessoal aí de casa. Bom fim de semana e um bom dia.